Música Nós estamos aqui celebrando uma história que foi de muito êxito, tem sido de muito êxito. Em 10 anos a universidade conseguiu estruturar um campus que é robusto, que oferece cursos de grande qualidade e que já deu um salto na pesquisa também e na pós-graduação. Mais recentemente também criou um parque tecnológico para prestar serviços para as empresas da região. Portanto é uma universidade que começa já a ganhar um corpo muito significativo e que é fundamental para o desenvolvimento social desta região. Há dois meses atrás o prefeito Arturo Bito assinou junto com o governo do estado a implantação do curso de turismo pela Universidade Federal do Pará e pela Unifespa, que vai ser a outra interventora nesse processo, assinou para que se tenha o curso de Direito aqui no município de Itucuruí. As informações que eu tive aqui do reitor, para esse ano já deve estar sendo elaborado um vestibular para atender toda a comunidade, toda a sociedade de Itucuruí e que tenhamos um avanço na qualidade de ensino nossa com esses novos cursos que fomentem a questão econômica do turismo em nossa cidade. Legenda por Sônia Ruberti